Fala nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que tá chegando aí e você não é inscrito no canal, vem aqui embaixo nesse botão vermelho lá do direito da sua tela. Você clica nele, se inscreve no canal, é de graça, você ajuda a gente que tá chegando a marca de 2 mil inscritos e só vamos conseguir chegar com a sua ajuda. Então já se inscreve logo no início do vídeo pra você ajudar o nosso canal a crescer, tá? Acione o sino da notificação e deixa o seu like porque o seu like também ajuda a divulgar o nosso vídeo. Se você quiser divulgar um pouco mais o nosso vídeo pra ajudar mais ainda, vem na setinha que tem aqui embaixo e coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram e vamos embora. Vamos fazer agora o nosso pré-jogo do canal Tudo Pelo Flamengo, dessa decisão de hoje que acontece daqui a pouco no Maracanã às 21h30 entre Fluminense, que é o mandante, e Flamengo, tá? É a decisão da Taça Rio, que acontece, como eu falei, daqui a pouco no Maracanã. Essa é a terceira vez que Flamengo e Fluminense se enfrentam no ano de 2020, tá? No Campeonato Carioca. Primeira vez foi na Taça Guanabara, logo lá no início, na fase de grupos, onde o Fluminense ganhou com aquele gol de letra, né? De calcanhar, não sei, não lembro exato onde eu tava, não deu pra ver direito. Do Nenê, 1x0 o Fluminense no finalzinho do jogo, em cima da garotada, né? A garotada do Flamengo que tava jogando. E depois, na semifinal da Taça Guanabara, o Flamengo ganhou por 3x2, aí já sim, com o time já mais completo do Flamengo, ganhou por 3x2 do Fluminense. Então tá, digamos assim, tá empatado em confronto em 2020, uma vitória pra cada lado e o jogo de hoje praticamente decide, né? O melhor de três, vamos colocar assim. E o Fluminense, assim, começando pelo Fluminense, que ele é o mandante do jogo, o Fluminense ainda, na volta do futebol da pandemia, o Fluminense não venceu. E o pior, o Fluminense ainda não marcou gol. Ainda não conseguiu marcar gol no seu jogo desde a volta. E o Fluminense tem um desafio muito grande pela frente, que é enfrentar um Flamengo que começou a treinar 32 dias antes, um mês antes do Fluminense. Claro, não sei se vocês lembram, mas o Fluminense não voltou a treinar porque não quis. Mas opção, ficou naquele negócio que não queria, tava... Enfim, não voltaram a treinar e agora estão levando essa desvantagem fisicamente aí pro time do Flamengo, que é um time muito rápido, que corre muito, que toca muita bola, gira muita bola. Então promete ser um confronto muito interessante. E aí, pra completar pro Odaí, o Fluminense aí tem um desfalque do Fred, tem um desfalque do Ganso. Enfim, o Elton Silva são jogadores que estão desfalcando aí o Fluminense. E por algum motivo, uns falam que é reforço pro Flamengo, outros falam que não é. Enfim, por algum motivo vai fazer alguma falta em algum momento. Então a equipe do Fluminense que está prevista para vir hoje, pra esse confronto, contra o clube de recatadores do Flamengo é Muriel no gol, Gilberto na lateral direita, Nino na zaga com o Matheus Ferraz, que volta no lugar do Digão, tá? É... Egídio lá na lateral esquerda, ponto fraco do Fluminense, acredito que esteja aí no Egídio. E aí vem com três volantes, Odaí, normalmente ele vem com o time dele com três volantes, que é o Utsu, o Dodi e o Iago Felipe um pouco mais à frente. E aí vem o Nenê, o Marcos Paulo pela esquerda e o Evanilson no ataque, como centroavante. Então esse provavelmente é o time do Fluminense que vai enfrentar o Flamengo, e lembrando que essa partida de hoje, se der empate, vai para os pênaltis. Uma vitória do Flamengo leva o Flamengo ao 36º título do Campeonato Carioca, e uma vitória do Fluminense leva para a final do estadual. Não só para... Passa, o Fluminense ganha o segundo turno, taça a rio e vai para a final do estadual. Então o Flamengo está buscando aí... É... O 36º título do Carioca, o Fluminense, se não me engano, tem 33 ou algo do tipo, 32 ou 33, alguma coisa assim. O Flamengo com hegemonia muito grande no Carioca, e passou embalado, tá? O Flamengo vai ter força máxima em busca desse 36º título do Carioca, tá? Com o time todo completo em campo. E o Flamengo, assim, vem com 7 gols nos 3 últimos jogos, desde a volta aí, né? Dessa do futebol. 7 gols e... O míster, apesar de ter 7 gols, o Flamengo perdeu muitos gols. Muitos gols nesses últimos 3 jogos. E o míster, nessa última semana, trabalhou muito a pontaria. Então acredito que vá melhorar essa questão da pontaria do Flamengo para melhorar o seu saldo de gols e uma vitória um pouco mais elástica, vamos colocar assim. Tentar uma vitória mais elástica em cima do Fluminense, tá? Time do Flamengo, vocês já conhecem de cor. Tá completo, o Flamengo não tem nenhum desfalto. O time do Flamengo vem com o Diego Alves no gol, Rafinha lateral direito, Rodrigo Caio, Léo Pereira na zaga e o Felipe Luz na lateral esquerda. E aí vem com dois volantes, né? Um de armação, outro de marcação, que é o Willian Arão e o Gerson. Aí vem o Everton Ribeiro na direita, o Arrascaeta mais centralizado e o Bruno Henrique na esquerda com o Gabigol na frente. Então, Gabigol e o Bruno Henrique estão tirando onda demais. Essa dupla tá brincando de jogar futebol em 2020 na volta do futebol. Árbitro desse jogo, Bruno Arleu de Araújo. Pra quem não lembra, Bruno Arleu de Araújo já apitou um jogo do Flamengo nesse campeonato carioca, que foi contra o Volta Redonda, lá no início da Taça Guanabara, onde estava a molecada jogando ainda. Uma virada do Flamengo em cima do Volta Redonda, 3x2. E vamos ter VAR nesse jogo. O VAR vai ficar por conta de Rodrigo Nunes de Sá. O Rodrigo Nunes de Sá foi quem apitou o último jogo entre Flamengo e Boa Vista. Então, os principais hábitos pra essa partida de hoje. Falando da partida de hoje, alguns detalhes. Saiu, o Flamengo divulgou agora ainda. Falando agora da transmissão, o Flamengo divulgou agora uma nota oficial dizendo que a responsabilidade é toda do Fluminense sobre essa transmissão e que o Flamengo vai estar no Maracanã com a Flá TV estruturada pra fazer o pré-jogo e o pós-jogo na Flá TV e narrar o jogo 90 minutos por áudio, não por imagem. Porque se precisar da estrutura da Flá TV, se precisar de ajuda, a Flá TV vai estar lá pra assessorar o Fluminense, que é o mandante. E como o Flamengo nunca fez transmissão, pode ser que tenha alguma dificuldade. Lembrando que no TJD ainda está em debate, em discurso, em audiência, pra definir o que o procurador vai definir em relação a eliminar que foi pedida por uma mandante compartilhada, que eu já falei no último vídeo, você vem aqui embaixo e você vê. O último do nosso vídeo foi contra isso. O Flamengo não tem que aceitar. Então, a postura do Flamengo agora parece que começa a se acertar. Tá lá, se precisar eu tô aqui, tá? A estrutura tá aqui e não forçando a barra pra querer fazer. É isso, o pensamento é esse. Vambora que hoje tem Mengão. A gente pode conquistar duas taças hoje. Mais duas. Chegar a sétima taça em sete meses, se eu não me engano. Vambora. O canal Tudo Pelo Flamengo hoje não vai pro Maracanã, não vai cobrir lá, porque infelizmente as vagas foram limitadas pra imprensa lá e a gente não teve acesso nesse jogo, porque é um jogo, é uma final. São dois times, né, tradicionais, dois times grandes. E aí a imprensa é muito grande, por conta dessa pandemia, as vagas estão limitadas pra ter a questão do isolamento, né? Isolamento social. Então a gente entende isso, vamos devagarzinho no tempo de Deus. Nos próximos jogos, com certeza, nosso credenciamento vai estar lá. Beleza, Nação Ombro Negra? Com essa aqui eu me despeço, vamos lá, energia positiva pro nosso Mengão. Esquece tudo que passou, agora é focar no jogo, ganhar essas duas taças e pra ganhar tudo em 2020. Não se esqueça de vir pro lado direito aqui no botão aqui no canal, se inscreva no nosso canal, dá essa moral pro canal Tudo Flamengo. A gente precisa chegar à marca de dois mil inscritos, só com a sua ajuda a gente vai conseguir chegar. Acione o sino da notificação e deixe o seu like, Nação Ombro Negra, que o seu like, ele ajuda muito, vem na setinha, compartilha geral, vambora, porque é tudo pelo Flamengo. E como eu falo, vamos pra cima deles, Mengô.